Olá amigos da TV Automotivo, nesse vídeo eu vou dar ideias para você que comprou um HB20, é um dos carros mais vendidos do Brasil, e você não tem um som para você, comprou o carro não tem nada, não tem multimídia, não tem som, como equipar e como colocar um som legal, ideias de customização, estou aqui com a Dilson, aqui da Tops High Tech, e ele entende tudo de som, vamos dar ideias de baixo custo, médio e alto custo para você colocar um som bem bacana no seu carro. Mostrando aqui o HB20, essa é a versão Diamond Plus, já vem com multimídia, já vem com kit duas vias, mas a Dilson, a gente tem um carro que é bacana, mas geralmente não tem som nenhum, né? Sim, uma direção top como essa, um upgrade seria colocar um kit duas vezes de melhor qualidade na dianteira, um cóccer na traseira e um swing no porta-mala, isso tudo empurrar do pontificador três canais, seria um upgrade num sistema que já está praticamente completo. Agora, um cóccer de entrada, a pessoa precisa comprar um multimídia, comprar uma central multimídia. Isso, ele não vai ter nada, só vai vir com o DIN aqui, né? Exatamente, ele vai colocar uma moldura, fazer integração com o sistema 2DIN, se a pessoa não quiser gastar tanto, ele vai acabar colocando só um pad coaxial dianteiro e traseiro, o sistema de entrada. O coaxial vai aqui embaixo, vai na porta, né? Ele já tem a preparação, dá pra instalar. E esse aqui é pro Twitter? Pro Twitter, aí seria pro sistema de duas vias. Legal. Aí seria o falante embaixo, o Twitter em cima. Legal. Bom, então a gente vai ter primeiro a ideia mais simples, depois a gente vai pra mais completa. Você me mostra lá o produto? Joia, vamos dar uma olhadinha lá. Boa. Bom, então você comprou o HB20, não tem som nenhum, você já pode começar com esse kit aqui da Ópera, né? Aí, Gilson, me explica aqui o que é que tem nesse kit. De duas vezes é composto por dois Twitter, dois crossovers e dois alto-falantes. Então fica na porta, a coluna, isso aqui fica instalado dentro da porta. Ah, e esse é o kit assim de entrada, digamos, né? É, esse é o kit. Compacto, já vem com fiação. Fiação vem completo. Então esse é o sistema pra quem busca uma qualidade de áudio melhor. Legal. Muito bom. E aí, legal, pra você completar isso, o que você tem em termos de som, né? E aí, tá curtindo esse vídeo com dicas de som sobre o HB20? Vou pedir pra você se inscrever aqui no canal da TV Automotivo. Conhecer também a nossa revista digital, guia de som e acessórios completo. E no nosso site, revistaautomotivo.com.br, tem uma lista de matérias com aplicações de acessórios pra tudo que é caro. O Tufco MP3, o mais barato. Vamos lá. Olha, se é um sistema de entrada e não quiser gastar muito, esse rádio da E-Tec, é um rádio com pulso benefício excelente, já é Bluetooth, entrada USB, tem uma entrada auxiliar pra você carregar o celular, é uma boa opção. Legal. E aí, depois que ele tem esse kit, não quero rádio, quero multimídia, né? Todo mundo quer gastar mais. Ou MP5, alguma coisa melhor já com MP5 de entrada, com DVD, CD, Bluetooth, experimento celular. Olha, tem até espelhamento esse aqui. E esse tá na faixa de quanto? Esse tá na faixa de R$700, um aparelho bem completo. E acessível, né? R$700. Sim, custo benefício. Legal. Olha aí. Da E-Tec. Tá um MP5, legal. Boa marca, E-Tec. Legal. E multimídia boa, o cara fala que era uma boa multimídia, então. O que você tem de custo benefício bom? Mas se ele quiser alguma coisa superior, seria a linha da Pioneer, que fica na faixa de R$3.000. E essa é a linha nova, né? 2020, com tudo, né? Sim, essa linha é o lançamento. É a linha nova, legal. Bacana. E o que mais de alto-falante? Quero incrementar em qualidade. O que tem? Olha, lá em cima da ópera, eu vou receber ainda esse mês a linha Grande Zero, que é uma linha superior. Fica na faixa de R$2.300,00, R$4.000,00, a partir do novembro a gente vai ter toda a linha e a proteína entrega. Legal. E também, além desse kit mais simples, alto-falante coaxial? Bom, na verdade, o mais simples é o coaxial. Quem não quiser colocar o duas lias, tem o coaxial que ele custa metade do preço, é uma instalação mais simples, tá? E é o falante, o diferencial desse falante em relação ao mercado, que você consegue direcionar o Twitter. Ah, como é que é aí? Você consegue direcionar o Twitter. Pode pôr na porta, lá embaixo, pra cima. Isso, pode direcionar ali pra cima, como você quer. Olha aí. Tem essa angulação, então é o diferencial do produto. Legal, bacana. E bom custo-benefício, né? Não vai gastar muito. Sim, certo. E o que você tem mais aqui? Um sub, né? Um sub pra completar qualquer um dos sistemas, tanto que te duas vias, como coaxial, você precisa de um complemento de grave. E aqui é um falante Slim. Ah, legal. Bem baixinho, que tá com 19 litros. E grande, hein? Não tem espaço nenhum no porta-mala. É. E tem um grave bem gostoso. Vai ter um som forte, boa qualidade e vai caber no seu porta-mala. O carro, às vezes, não é muito grande. É verdade, pôs muito pouco espaço. Muito bom. Legal. Lembrando, né, pessoal, o céu é o limite, como a gente fala. Depende muito do que você quer pro seu carro. Você quer mais qualidade, quer mais potência, gosta de ouvir tal tipo de música. Depende do que você quer. A gente mostrou opções, dá mais em conta, né? Do coaxial, kit duas vias, kit três vias. E a coisa vai mudando, né? Você pode colocar um sub, pode colocar uma caixa, pode incrementar da forma que você quiser, de acordo com o seu orçamento. Dentro da linha HB20, eles têm aqui na Tops Hightech toda a linha. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui nos canais da TV Automotivo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.